Agora sim, são 14 horas e mais 10 minutos. O meu fortíssimo abraço a toda a família amazonense. Muito boa tarde, meus amigos e irmãos, você da minha querida cidade de Manaus. E muito boa tarde a você do interior do estado do Amazonas. A partir de agora, começa mais uma edição do programa Cidade Urgente. E a partir de agora, minha gente, gostaria de contar com a sua participação. Você pode mandar a sua sugestão de matéria, os seus vídeos, as suas fotos, as suas reivindicações, através do Facebook do nosso programa. É só digitar Programa Cidade Urgente Manaus ou então Tiago Cuara. Outra forma de participar, você pode mandar também através do WhatsApp do nosso programa. O 8442-2599. 8442-2599. Ou se preferir, você manda um e-mail para a gente através do cidadeurgenteam.gmail.com. Cidadeurgenteam.gmail.com. Gostaria de mandar um fortíssimo abraço a todos os amigos e irmãos da nossa querida cidade de Manaus. A todas as minhas amigas e irmãs também do interior do estado, do Amazonas. E agradecer pelo imenso carinho e pela sua audiência. Na primeira matéria de hoje, vamos apresentar a primeira matéria de hoje, falando que os policiais civis do 26º DIP apresentaram uma família que era envolvida no tráfico de drogas. Acompanhe esta matéria. Após várias denúncias anônimas, policiais do 26º Distrito Integrado de Polícia DIP prendeu na manhã desta segunda-feira três pessoas da mesma família. A mãe, Rejane Oliveira Albuquerque, 44 anos. A Jane, Carlos Andrei Albuquerque Braga, 21 anos. E Anderson Albuquerque Braga, de 20. Todos envolvidos no tráfico de drogas na zona norte de Manaus. Os três foram presos em sua residência, localizada na Avenida Igarapé do Passarinho, Residencial Monte Pascual, no bairro de Santa Etelvina. Os policiais se dirigiram ao endereço para cumprirem o mandado de busca e apreensão na residência de Rejane. O local era indicado como ponto de comercialização de entorpecentes. De acordo com informações do delegado titular, Dr. Walter Cabral, no local, foram apreendidos aproximadamente 400 gramas de entorpecentes, envolvidos em sacolas plásticas, três munições calibre 9mm, 347 reais em dinheiro e moedas, um tablet, aparelhos de DVD, celulares, notebook, um monitor de computador, uma caixa de som e apetrechos para embalar o entorpecente. Bom, as denúncias, tanto do Disque 181 quanto da população em geral, apontam para a Jane como a pessoa responsável pela venda de droga. E além disso, há também esse fato do Carlos André já ter sido preso por duas oportunidades por tráfico de drogas. Então vai ser nessa oportunidade terceira vez que vai ser preso pelo mesmo crime. Então essa família sabe da importância desse elemento no tráfico de drogas. Então há realmente uma participação geral da família nessa venda desse entorpecente. E com eles foram apreendidos 400 gramas de entorpecentes. Além disso, munições de uso restrito. Isso até serve de alerta a quem pratica esse tipo de crime. Que quando forem apreendidos, identificados com esse entorpecente, serão também apreendidos objetos que encontram no interior da casa. Que normalmente, na maioria das vezes, é proveniente do tráfico de drogas. A televisão e outros apetrechos do imóvel, normalmente, foram adquiridos com a venda do tráfico de drogas. Carlos André já responde a dois processos na segunda vara especializada em crimes de uso e tráfico de entorpecentes, VECUT. Ao término dos procedimentos na delegacia, os três serão encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde ficarão à disposição da justiça. Bom, muito bem, a nossa reportagem aí apurou várias denúncias, apurou até mesmo as que são praticadas por esses envolvidos, por essas pessoas que foram envolvidas. Agora, o que nos chama a atenção, minha gente, é que uma mãe, junto com os dois filhos, acusados de praticarem diversos crimes, entre eles o tráfico de drogas, naquela região. Como diz o velho ditado, família unida, presa unida e, ao mesmo tempo, traficando unida. Infelizmente, uma situação que podemos observar, uma situação triste, envergonhosa. Até porque, infelizmente, se trata-se de uma família que está totalmente desestruturada, uma família que se perdeu no mundo do crime, uma família que era para estar unida, trabalhando, estudando, a mãe dando força para os filhos, os filhos ajudando no trabalho doméstico de casa, ajudando também nos fazeres do dia a dia, mas não, preferiram entrar no mundo do crime, preferiram estar no tráfico de drogas. Isso aí serve até mesmo, podemos dizer, de alerta para que outras famílias busquem alternativas diferentes, minha gente. Não busque o tráfico de drogas, não busque esta criminalidade. A polícia militar, a polícia civil está trabalhando. A Secretaria de Segurança Pública já disse que não vai dar moleza para os bandidos. Hoje, mesmo pela manhã, quando eu fui passando pelos bairros da Cidade Nova, Monte das Oliveiras, quando fui nas proximidades ali de Santa Etelvina, Nova Cidade, nós nos deparamos com cinco paralisações, meu amigo Sidney. Cinco blitz que estavam sendo realizadas pela Força Tática, pelo Ronda no bairro. E desde já, nós queríamos agradecer pelo trabalho que esses policiais militares estão realizando na cidade de Manaus. Como eu sempre digo aqui, que o cidadão não tem medo de bandido. Quando o cidadão de bem acompanha essas blitz, muitas vezes ele diz assim, ah, poxa, é um saco, mas ao mesmo tempo que é um saco, eles estão trabalhando para a nossa segurança. Agora, bandido tem medo de blitz. Bandido tem medo de ser surpreendido em uma dessas paralisações, em uma dessas blitz, e ser flagrado aí com quantidade de drogas, como cocaína, como maconha, um revólver, um carro roubado. O cidadão de bem não tem medo de blitz. E que essas fiscalizações, que essas blitz possam continuar não apenas pela manhã, e sim à tarde. Às 10 horas da noite, ali nas proximidades da Avenida Tamoios, no bairro da Cidade Nova, próximo do Terminal 3, o que está acontecendo de assalto, meu amigo? Nas proximidades do Terminal 3, a 100 metros, fica a cesta se como, mas mesmo assim, a audácia dos bandidos é grande. Ninguém pode hoje descer de uma parada de ônibus, chegar em uma parada de ônibus, aguardar o seu coletivo, ou então descer, chegar próximo de casa, que você é assaltado, está com uma arma na cabeça, com uma faca. Aí a pessoa não pode reagir, tem que entregar notebook, tem que entregar documentos, tem que entregar dinheiro. Então, mais uma vez, parabenizo a atuação da polícia militar na zona norte, zona leste, oeste, sul da nossa cidade, mas que essas blitz possam continuar também nesses horários, quando os estudantes saem das faculdades e voltam para suas residências. O melhor que é para ser feito, minha gente, é essas fiscalizações, e nós queremos estar sempre ao lado da boa polícia. Agora são 14 horas e mais 18 minutos. E essa reportagem que ainda foi feita, foi feita pelo nosso querido amigo Alessandro Pereira. O Alessandro que é nosso editor, nosso cinegrafista ao mesmo tempo, e de vez em quando trabalha como um repórter. E a mãe do Alessandro, a dona... qual o mesmo nome da... Maria do Socorro. Isso mesmo, a dona Maria do Socorro, completando aí 60 anos de idade hoje. Então, todo o bairro de São Jorge, alô São Jorge, todos vocês estão sendo convidados aí para essa grande festa que vai acontecer no sábado na casa do Alessandro Pereira, né? Então, você é o nosso convidado. Procura o Alessandro Pereira no Facebook, no WhatsApp, né? Que vai ter uma grande churrascada na casa dele no sábado. Então, todo o bairro de São Jorge é o nosso convidado. Bom, minha gente, quem é fã do CQC? Não pode perder a nova promoção do Facebook da Band Amazonas. O humorista Maurício Meirelles traz o meu espetáculo, Não Leve a Sério, para Manaus. E você pode ganhar um par de ingressos para conferir este show de perto. Basta entrar em facebook.com.brbandeamazonas e curtir o banner do show e se inscrever em promoções, clicando em Quero Participar. Então, não perca tempo. Acesse mais uma vez o facebook.com.brbandeamazonas e participe. O resultado sai nesta quinta-feira, aqui mesmo, no programa Cidade Urgente. Agora são 14 horas e mais 19 minutos. Um outro aviso bastante importante, minha gente, é o seguinte, é da Clínica do Vigilante. A Clínica do Vigilante está com vagas para eletricista e servente de obras. Os interessados favor comparecer na Avenida Japurar, 1307, sala 1, no bairro da Praça 14, tá bom? Então, as vagas são para eletricista e servente de obras. Mais uma vez, favor comparecer na Avenida Japurar, 1307, sala 1, no bairro da Praça 14. Agora são 14 horas e mais 20 minutos. A próxima matéria de hoje, Patrick Ocado, cadê o Ocado, hein? O Ocado, vamos lá. Vamos lá. Tá legal, então vamos lá. Gente, algumas pessoas têm procurado cada vez mais as farmácias de manipulação na cidade de Manaus. Até para adquirir novos produtos, até mesmo para restabelecer uns novos medicamentos na nossa cidade. Que não são vendidos em diversas farmácias, mas essas farmácias de manipulação têm crescido cada vez mais em nossa capital. Nós vamos acompanhar esta matéria aqui na tela do Cidade Urgente. A farmácia de manipulação no Brasil é um dos setores da saúde que mais tem crescido nos últimos 30 anos. Ao contrário do que muitos acreditam, a farmácia de manipulação é de fato uma opção segura para a população. E embora os medicamentos manipulados sejam preparados artesanalmente, isto não significa dizer que a manipulação seja obsoleta ou antiga. O índice de desperdício de medicamentos no Brasil é alto. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, existe a estimativa que 20% de toda a produção farmacêutica foram descartados em apenas em 2013. Um prejuízo de mais de 4 bilhões de reais. Os medicamentos é elaborado através de um processo magistral, de acordo com a legislação da Anvisa, no qual acontece a preparação, a mistura, processamento, embalagem ou rotulagem do dispositivo, como resultado de uma prescrição de um profissional habilitado. A grande diferença é a possibilidade da personificação da medicação para o paciente. A gente consegue, em muitos casos, diminuir o número de medicações do paciente. A gente sabe, por exemplo, que o idoso tem uma gama de medicamentos a serem ingeridos. Isso dificulta, às vezes ele pode ter algum equívoco, tomar repetidamente o medicamento ou esquecer de tomar alguma medicação. Muitas vezes, na manipulação, há a possibilidade dessas associações diminuir o número de medicação e personificar o tratamento para aquele paciente, muitas vezes atingindo um resultado melhor do que na parte de drogaria, no medicamento de caixinha, como a gente ouve falar. Nesta farmácia de manipulação em Manaus, os resultados obtidos são positivos, uma vez que o paciente sente-se bastante valorizado por dispor de um tratamento diferenciado por parte de seu médico, que prescreve um medicamento individualizado, mas com centrações e quantidades ideais às suas necessidades. A farmácia de manipulação, a grande parte é por prescrição médica. Hoje em dia, saiu uma lei nova que autoriza a assistência farmacêutica, tem uma gama de medicamentos que a gente pode estar auxiliando no tratamento, mas é limitado, não é tudo. A maior parte mesmo é via receita, é via médica. Bom, minha gente, nós alertamos cada vez mais para que a população não ingira e não faça a sua automedicação. Sim, procure um especialista, sim, procure seu médico para tratar de diversos assuntos, entre eles, principalmente a prescrição médica. Muitas famílias, muitas pessoas já sofrem na nossa cidade por conta de medicamentos que foram ingeridos de forma errada, medicamentos que foram trocados e, cada vez mais, vem sendo alertado, vem sendo cogitado para que as pessoas possam procurar cada vez mais esses especialistas. E, principalmente, gente, essas clínicas de farmácias de manipulação. Essas são farmácias que chegam à nossa capital, como é o caso da Biofarm, que é uma clínica que já está há bastante tempo na nossa cidade, vem atuando cada vez mais, principalmente com diversas faixas etárias. E você, amigo telespectador, que queira, de alguma forma, se consultar rapidamente, vá ao seu médico, procure saber quais são os medicamentos. E, caso você não encontre em farmácias, procure a Biofarm, tente, de alguma forma, buscar essas alternativas, principalmente com especialistas de sua inteira confiança. Agora são 14 horas e mais 24 minutos. Minha gente, o programa termina agora, mas você pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp do nosso programa. Você pode mandar as suas reivindicações. Gostaria de saber como está o seu bairro, a sua comunidade, o seu município, através do 8442-2599, 8442-2599. Ou, se preferir, você pode mandar um e-mail para o nosso programa através do cidadeugenteam.gmail.com cidadeugenteam.gmail.com Ou, se preferir, você vai diretamente ao Facebook. É só digitar o programa Cidade Urgente Manaus, ou então o Thiago Quara. Um fortíssimo abraço a todos vocês. E antes, gostaria de mandar um abraço aqui à dona Alice, Alice Frota de Menezes. Ela que é mãe do nosso querido amigo Irã. Ela que é moradora do bairro de Flores. E acompanha todos os dias o programa Cidade Urgente. Um fortíssimo abraço. Não desligue nem multicanal, porque vem aí o Ação na TV com o ícone da TV amazonense, Nonato Oliveira. Até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau.